Música Essa creche em Soweto, nos arredores de Joanesburgo, atende 175 crianças. Algumas soropositivas, outras órfãs de pais que morreram em decorrência da AIDS. Por essa razão, preservamos suas identidades. Além de garantir o desenvolvimento da criança, os educadores ensinam a lidar com a doença. Não falamos com elas como se fossem adultos, porque elas não sabem o que está acontecendo com seus corpos. Então a gente ensina primeiro sobre germes e falamos que todo mundo tem que tomar medicação para se livrar dos germes. Quando elas completam 12 anos, nós podemos dizer para elas que esses germes nunca terminam. Entre 2010 e 2016, a incidência de AIDS entre as crianças sul-africanas caiu pela metade. Mas o número de meninas e meninos infectados ainda é alto, 12 mil. Apenas 55% recebem o tratamento adequado, mas quase todas sofrem com preconceito. As pessoas ainda têm muito medo de se abrirem, têm medo do vizinho saber que eles são HIV positivos e que as crianças não vão querer brincar com aquela criança. Há 18 anos, a ONG PUSH luta para garantir que essas crianças tenham um futuro. Além da creche, a organização acompanha de perto a saúde de cada criança e oferece testes para os pais. Uma das principais preocupações é impedir que as crianças sejam algo de exploração sexual infantil. Telefone celular, cabelo bonito, cílios, perucas. As crianças caem por essas coisas porque os homens vão lhes dar esses presentes e elas vão dar seus corpos a eles. Obviamente, o homem não ama a criança, mas ele se aproveita dela e a criança se torna HIV positiva. Um dos pontos principais na luta das organizações que tratam do tema da AIDS aqui na África do Sul foi convencer o governo que era preciso fornecer remédios para que as mães não passassem os vírus para os seus filhos durante a gravidez. No fim dos anos 90, em meio à epidemia de AIDS, a ONG Treatment Action Campaign lançou uma campanha para garantir que o governo fornecesse medicamento para grávidas infectadas. Hoje, mais de 95% das grávidas recebem o coquetel antirretroviral e não passam a doença para seus filhos. Mães são testadas quando agendam a primeira visita pré-natal. Se dá negativo, elas passam a ser testadas todo mês antes do parto e novamente durante o parto e continuam a ser testadas durante o processo de amamentação. Medidas como essa têm feito os casos de AIDS caírem na África. Em 2005, 500 mil pessoas foram infectadas. Em 2016, o número diminuiu para 270 mil, quase a metade. Verônica, aos 65 anos, cuida de dois netos infectados no parto. Ela também é soropositiva e perdeu uma filha com a doença. Mesmo assim, Verônica não desiste. HIV não é uma sentença de morte. Quando você usa a medicação e faz a sua dieta, você fica bem. É bom falar isso para você não ficar mais doente. Quanto mais você esconde, mais você fica doente. Quanto mais você esconde, você fica doente, você fica doente.